Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar apresentando aqui essa nova aquisição depois da vinheta Valeu! Bom galera, hoje eu estou apresentando aqui pra vocês essa nova aquisição aqui essa pistola pulverizadora né da marca Wagner modelo W550 pra estar fazendo aí trabalhos com pintura com verniz e tinta 127 volts tem aí autonomia pra estar fazendo 5 metros quadrados em 12 minutos tecnologia HVLP formação mínima de névoa é uma empresa da Alemanha né só que é fabricada na China ela tem aí 3 leques de pintura vertical horizontal desse aqui que é a abertura né bacana vou estar mostrando aqui pra vocês agora a ferramenta tá abrindo aqui aqui a máquina parece um secador de cabelo esse patrão aqui pra estar mexendo na tinta ali no tinta né e isso aqui tem um manualzinho de instrução coletinho aqui e isso aqui é o compartimento de tinta pra quem é destro é até que bacana ela tá conectando né ele tem um cadeadinho aqui e uma seta você vira ao contrário pra quem pra quem for destro né com a mão direita encaixa seta com a linha onde tava marcado aí você vai virar aí aqui ó já travou ficou fechado o cadeadinho alinhado aqui ó só trabalhar agora bem bacaninha o sistema de regulagem fica aqui no bico você vai torcer no sentido anti-horário né aí tem o formação da neve você poder ir ajustando você poder trabalhar isso aí ela pesa aí cerca de 1,3 kg 2,3 kg um pouco pesadinha mas tranquilo tá trabalhando isso aí vou dar uma ligadinha nela você viu a potência da doença bom pessoal eu conectei a a ferramenta aqui na tomada né aqui no manual diz que o o nível de ruído é de 74 decibéis né faz barulhinho altinho quando for tá utilizando aí tá usando o o protetor de ouvido né pra não afetar a audição aparentemente uma máquina robusta bacana tá fazendo uns testes decorrer dos vídeos aí aí se se achar que é uma máquina bacana mesmo aí eu vou tá falando mais dela né aparentemente gostei da da ferramenta e é isso aí pra quem tava curioso e eu sei que tem bastante gente que tem vontade de adquirir né que já tem a vista em outros em outras lojas por aí aí esse vídeo aí serve de de dica aí né de ferramenta aí é isso aí mais uma aquisição aí pro oficina aí espero que que ela seja bem-vinda aí aos trabalhos futuros é isso aí galera se gostou deixa aquele like pra fortalecer vamos que vamos é isso aí